Meus amigos e amigas internautas, hoje eu quero trocar algumas palavras com vocês a partir de um editorial do Correio Popular, que me fez refletir muito sobre tudo que está se passando nessa nossa nação vilipendiada. Eu não vou ser redundante citando aqui todos os desmandos que foram escancarados pela mídia, desde o Mensalão até a Lava Jato. Todos nós estamos cansados, enjoados, enojados e revoltados, e um profundo sentimento de impotência e desesperança já toma conta das nossas vidas. Cada vez que um crime é elucidado, sentimos vergonha com tanta bandalheira. O bando, a máfia, a organização criminosa, como queiram, que se plantou no Brasil, é muito, mas muito maior e abrangente do que se imaginava. E assaltou celeremente o setor público, formando uma teia enorme de corrupção, propinas, vínculos espúrios. Um esquema repulsivo na política brasileira. Só para citar um exemplo recente, o grupo Odebrecht. Esse grupo se juntou a outras empresas para, através de associações criminosas, ganhar contratos superfaturados em conluio com as estatais, com membros do governo, através de uma rede enorme de subornos, que, felizmente, estão sendo agora desmascarados num verdadeiro efeito dominó. E nesses últimos dias, a Odebrecht vira notícia de novo, sendo denunciada por pagamentos de favores ilícitos ao ex-presidente Lula. Isso nos deixa cada vez mais perplexos. Segundo o PT, a mídia, em uníssono, quer destruir a imagem do ex-presidente e tudo o que ele fez de bom à nação. Mas, diante de uma investigação tão rigorosa, essa mesma mídia revela ao povo uma triste e decepcionante realidade que se aproxima. Há fortes indícios que a Odebrecht transferiu vários executivos para o exterior a fim de impedir as investigações da Polícia Federal. Pode? Dessa minha angústia diária, face às notícias, os comentários e artigos de gente especializada do assunto, eu fico imaginando todo esse dinheiro público sendo desviado para bolsos mafiosos. E fico na triste expectativa de haver muito mais por detrás de todos os escândalos já revelados. E o governo quer ainda que paguemos a conta com a ressurreição do CPMF. Boa piada.